Olha só o estrago que a chuva causou na tela de proteção. É só na proteção não, professor. Olha só o matapão, professor. O que é um matapão? Isso aqui deve ter sido granito, não é não? Ficada, vai começar a pôr. Bom, a gente tem que recolocar a tela de proteção e dar uma limpada nessa coisa toda. Vocês podem me ajudar, não podem? Podemos! Então vamos à obra, hein? Isso aqui é meu aniversário de quatro anos. A felicidade da mamãe. Olha a mamãe com o papai. É, ah, isso foi a lua de mel deles, em Buenos Aires. Deixa eu ver. Olha aqui, essa outra é a mamãe comigo no colo. É você mesmo, Amelinha? Puxa, eu pensei que era eu. Eu também já fui um neném, tá? Não foi só você, não. Essa aqui no colo da mamãe sou eu, não sou a Amelinha. Ah, deve ser, pela cara de enterro da mamãe. Estava demorando, né, Amelinha? Estava só brincando, esquisitinha. Não sabe brincar, não? Sei sim. Por isso que eu vou lá fora brincar com o Zé, tá bom? Que isso, menina? Fica aqui, seu estrupício. Eu estou brincando. Ai, meu Deus, eu vou morrer de tédio nessa cama. Já vai? Leandro. Posso entrar? Olha, se você tem algum assunto sobre a universidade, eu prefiro conversar isso com você lá. Não, eu não vim falar sobre a universidade, eu vim falar sobre a Clara. Eu não tenho nenhum assunto sobre a Clara pra conversar com você. Bom, mas eu tenho. E é muito importante. Desrespeito a sua ex-mulher, a Mariana. Mariana? Podemos conversar? A Mariana ligou pra faculdade me procurando? Exatamente. Ela telefonou algumas vezes e eu conversei com ela. Como assim? Conversei com ela? Por que você não me deu o recado logo? Não estou dando agora. Eu só não falei com você antes porque eu estava pensando no que seria melhor pra Clara. Você está me dizendo que você não me deu o recado, que minha ex-mulher ligou porque você estava pensando na Clara? Exatamente isso. E aqui está o telefone de contato que ela deixou com você. Eu só espero que você tenha consciência de que além do seu filho, a Clara já vinha aturando muitos problemas causados pela sua vida. Ou melhor, pelas mulheres da sua vida. Escuta, você não tem esse direito, tá certo? Não importa pra você o que a Mariana queira ou não. Minha vida não desrespeita você. Diz sim, porque eu amo a Clara. E se você fizer a Clara sofrer por causa dessa relação que você teve com a Mariana... Escuta aqui, a Clara é minha namorada. Tá certo isso? Tudo que eu faço na minha vida é pensando nela também. Nela e no meu filho. Agora são dois. Você já se esqueceu do filho que você vai ter com a Amelinha? Olha, eu não dou esse direito pra você ficar se metendo na minha vida. Se você continuar insistindo com isso, ô Leandro, você vai ter sérios aborrecimentos. Mas pelo bem-estar e felicidade da Clara, eu me meto na vida de qualquer um. De qualquer um. Escuta aqui, o que você está pensando, hein? Olha, sabe que você me ajudou a fazer esse tempo de casa? Boa tarde. Como é que vai, Liv? Legal. Tá bom, meu filho. Eu já vou lá pro pai depois, tá? Sai lá aqui, papai, já vai. Tchau. Bom estudo. Obrigado. O assunto está encerrado. Você não precisava me acompanhar até a porta. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.